De Volta com Diversidade está sendo realizado em Campina Grande mais um evento que homenageia o Sesc Centenário da Cidade. Verdade, é a Música no Parque que apresenta aos campinenses concertos no Parque da Criança até o dia 26 de outubro, Saulo. Outra ideia bacana, né? Bela iniciativa. Até o dia 26 de outubro deste ano, o Parque da Criança ganha uma série de concertos com repertórios variados de músicas clássicas, apresentados por artistas e grupos da Paraíba. O projeto chamado de Música no Parque acontecerá aos domingos, das 10h às 11h30 e das 16h às 17h30. Confira a programação deste mês. Dia 24, se apresenta o Quinteto Um Toque de Classe. Dia 31 é a vez do Duo Operato Sorribas. O evento é uma promoção da Associação dos Amigos do Teatro Severino Cabral, Instituto Campina Cresce e a Associação dos Amigos do Festival Internacional de Música de Campina Grande. Confira toda a programação na página teatroseverinocabral.arte.br Associação dos Amigos do Teatro Severino Cabral, Instituto Campina Cresce e a Associação dos Amigos do Teatro Severino Cabral, Instituto Campina Cresce e a Associação dos Amigos do Teatro 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 do